E aí no Bru, e aí no Bru, solta o beat viado, solta o beat, aí Ok, tampando a visão, nós faz chover Johnny Walker, chega devagar que nós tá brincando os fraudes, o senhor é meu pastor e nada me faltará, pisar devagar, saiba dialogar, que uma palavra em falsa madeirada vai cantar, que uma palavra em falsa madeirada vai cantar Tá, 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 nós gosta mais que lasanha, então bota fogo no Bob, só tem moleque treinado, que vem lá da zona norte acelerando as marginal, o comboio de R1, usida louca de Sampo, os mais ricas da zona sul, mas se as ideias berrar, pode ficar sem estresse, chegou pra resumo ideia, os menino da zona oeste, satisfação zona leste, quebrada de tiradentes, perva nave cash, te ensilando livremente, perva nave cash, te estrelando livremente, tampando a visão, nós faz chover Johnny Walker, chega devagar que nós tá brincando os fraudes, o senhor é meu pastor e nada me faltará, pisar devagar, saiba dialogar, que uma palavra em falsa madeirada vai cantar, que uma palavra em falsa madeirada vai cantar, tá, 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 hey! E aí no Bru, e aí no Bru, solta o beat viado, solta o beat E aí